Fala galera do YouTube, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, vou trazer pra vocês aqui hoje três armas que ficaram com sua força e agilidade aumentada, elas ficaram mais rápidas, né? E tá causando um dano bem bacana depois da atualização 1.09. Então vamos dar primeira aqui pra vocês estarem dando uma olhada. Elas ficaram bem divertidas de se jogar agora, hein? E são armas aí que geralmente a galera curte. Então vamos lá, galera. A primeira aqui é a garras de cão de caça. Uma arma muito boa. Olha isso aqui, galera. Sensacional, né? Sensacional mesmo. E isso que esses caras aqui ainda são ninjas, né? E são rápidos pra caramba pelo tamanho deles aqui. E são brutos, né? Mas se pegar, galera, se pegar o sangramento é complicado, cara. Não tem muita escapatória pra eles não, ó. Então essa foi a primeira, galera. Arma bem top de se jogar aí. Ficou muito boa mesmo. Vamos lá na graça lá que eu vou trocar uns talismãs. E equipar a segunda pra vocês estarem dando uma olhada. Mas são armas que ficaram bacanas aí de se brincar. Então aqui tá a primeira, tá? Garras de cão de caça aí. Vou mostrar pra vocês aqui, tal que eu tô usando aqui. Tô usando aqui a daga só pra mim pegar o buff do voto dourado, tá? Eu tô com a garras de cão de caça aqui então no máximo. No mais 25. Tô usando a máscara branca, que quando tem sangramento na área ela aumenta o poder de ataque. Tô usando o talismã da insígnia da espada alada apodrecida, que aumenta muito o poder de ataque com ataques sucessivos. Tô usando o talismã de dançarina azul, que aumenta o poder de ataque com cargas de equipamentos menores, né? Como eu praticamente tô usando só o elmo aí, então meu ataque fica maior. Tô usando também a exultação do Lorde do Sangue, que é a perda de sangue nas proximidades aumenta o poder de ataque. E o talismã de espada de ritual, né? Que aumenta o poder de ataque quando estiver com os pontos de vida no máximo, galera. Então beleza, agora eu vou trocar um talismã aqui pra mim mostrar a próxima arma pra vocês. Vou colocar aqui o fragmento de Jawa de Guerreiro, tá galera? Que ele aumenta em 10% as habilidades. Só que se você for usar a próxima arma aqui agora, eu recomendo você estar usando o fragmento de Alexander, né? Que é um talismã melhor que esse, que ele causa 15% a mais o poder de habilidade da arma aí. Só que eu não tenho ele nessa build aqui, então... Esse aqui vai me quebrar o galho por enquanto. A próxima arma aqui, galera, que ficou muito boa também, foi a lança sagrada de Mogwin, tá? A minha aqui não tá no máximo ainda, ela tá no mais 9. Mas mesmo assim, ela tá causando um dano bacana aí. Então... Deixa eu resetar os caras aqui. Acho que eu já tinha resetado, né? Vamos usar os buffs aqui. Ela gera uma arma muito boa. E ela ficou... Melhor ainda aqui, né? Porque essa weapon art dela aí, galera, não é que o inimigo entra no raid de ação, ele não tem muito o que fazer, né? Causa um estrago. Tá uma arma bem fácil de se jogar aí. E causa um belo dano, né? Ó, o inimigo tá dentro do raid de ação. Dá um weapon art, galera. Fica bem complicado pra eles, né? Isso que esses caras ainda são espertos, tá, galera? Apesar do tamanho deles aqui, eles são bem ágeis, né? Mas quando eles entram no raid de ação aqui, não tem muito o que fazer. Tá aí, ó. Então, a segunda arma aqui foi a lança de Mogen. Ela também ficou bem bacana de se brincar. No máximo aqui, né? E com o talismã que eu falei pra vocês lá. Esse dano tinha ficado bem mais forte, tá, galera? Bem mais forte mesmo. Ela tinha ficado bem mais... Legal aí. Então, deixa eu mostrar de novo ela pra vocês aqui. E a build é praticamente idêntica à outra ali, né? Ó, tô com então com a lança sagrada de Mogen no mais 9. A daguinha aqui pra usar o voto dourado. O selo da comunhão do dragão aqui pra gente usar o encantamento que chama Concedo Me Força, né? A máscara branca, que aumenta aí o nosso dano quando tem sangramento na área. O fragmento de Jarro de Guerreiro, né? No caso aqui, eu falei pra vocês usar o fragmento de Alexander, que é melhor. Tô usando aqui o talismã de Dançarino Azul. Que aumenta o poder de ataque com cargos de equipamentos menores. O Exultação do Lorde do Sangue, que é a perda de sangue nas proximidades aumenta o poder de ataque. E o talismã da Espada de Ritual, tá? Então isso aqui é isso que eu tô usando nessa build aqui. Bem de boa. Agora, vamos trocar mais uma coisinha aqui. Eu vou tirar esse talismã. E vou colocar esse aqui. Insígnio da Espada Lada Apodrecida. E vou trocar a próxima arma aqui, que ficou muito boa, galera. E essa arma tá sensacional, cara. E eu gosto muito dela. Ela é muito da hora mesmo. Vamos atrás dela aqui. Que é a lança cortante de Eleonora, galera. Ela tá no mais 9 também, não tá no máximo, tá? Mas vocês vão ver aí que ela já faz um estrago bacana mesmo na vida da galera aí. E essa arma é muito da hora, cara. Muito da hora mesmo. Ela tem uma Apple Art foda demais. Então vamos aqui aos nossos buffs. Beleza, galera. Então, vamos pra cima do grandão ali. Essa Apple Art dela tá foda, galera. Ó. Ela tá muito apelona, tá? Muita apelona mesmo. É uma arma que dispensa apresentações, cara. Ela é muito foda. Olha isso, galera. Ela é muito apelona, né, cara? Essa Apple Art dela é sensacional. Então essa aqui foi outra arma que ficou muito rápida, galera. Ela já era ágil aí. Agora, então, nem se fala que ela é uma arma bem foda mesmo, ó. E dá pra brincar aí tranquilo nos inimigos, né? Principalmente nesses caras que são fortes aí. Vocês já viram o estrago que ela faz. Então, essa aqui foi a terceira arma, galera, né? A Lança Cortante de Leonora. Bem bacana demais. Aqui é o mesmo esquema, né? A Daga Sagrada aí, só pra gente usar o buffzinho do Voto Dourado. Seu da Comunha do Dragão no mais 10 aí, pra gente usar o Chama Conceda Me Força. A Máscara Branca. Fragmento de Jarro de Guerreira. Aqui agora eu tô usando a Insígnia da Espada Lada Apodrecida, né? Que aumenta muito o poder de ataque com ataques sucessivos. O Exultação do Lorde de Sangue, né? Que é a perda de sangue das proximidades, aumenta o poder de ataque. E o Talismã de Espada de Ritual, galera. Que aumenta o poder de ataque quando estiver com os pontos de vida no máximo, tá? E pras três builds aqui, galera, eu tava usando esse Elixir aqui, ó. A Lágrima Rachada envolvida por Chamas. Que aumenta temporariamente ataques de fogo, né? Como eu tava com a Lâmina da Chama do Sangue lá. Pra mim encantar a Garra, né? Ela causa aquele dano de fogo. Então isso aqui vai aumentar o dano. E também ali a Eleonora, né? Ela causa aquela Chama também no inimigo. Quando a gente golpeia com o Apple Art, né? Então aumenta o dano também. Então aqui, essa Lágrima Rachada envolvida por Chamas. Combina muito com a build. E a Lágrima Rachada Espinhosa, né? Que temporariamente também aumenta o poder de ataques sucessivos, né? Principalmente aqui, pra Lança de Eleonora e pra Gas lá do Cão de Caça. Essa combinação de Elixir aqui é sensacional, tá? É muito boa mesmo. E aqui não tô fazendo muita firula, né? Tô usando só a Máscara Branca aqui. Pra gente conseguir o bônus de Sangramento aí, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Essas três armas aqui, então, ficou bem bacana, né? Foram buffadas aí depois da atualização 1.09. Ficaram bem legais de se jogar. Mas isso na gameplay normal, tá, galera? Eu não sei como é que elas estão no PVP. Porque no PVP teve algumas coisas aí que foram nerfadas, tá? E eu não sei dizer pra vocês o que são certinho aí. Mas pra quem joga o game aí, né? O modo história aí. Essas três armas aqui ficaram muito bacanas de se jogar, tá? Então é isso aí, galera. Já dá aquele like no vídeo aí. Se inscreva no canal. Clica no sininho de notificações, então, pra você não perder nenhum vídeo. Se você é um inscrito novo aí, seja bem-vindo, né? E se você tá assistindo o vídeo pela primeira vez aí e curtiu esse vídeo de informação aí, né? De Elden Ring aí. Ficou bem bacana, cara. Se inscreva aí, me dá uma força, tá? E até o próximo vídeo, galera. Fui! Fui! Fui!